Agora o Balanço Geral mostra um caso que deixou quem passava pela rua Marechal Floriano esquina com a rua Quintino Pocayu, na região central de Governador Adarce, é indignado. O meu editor colocou até separadinho pra falar assim, indignado. Um homem de 71 anos, ele foi agredido na cabeça com o auxílio de uma bengala e sozinho o idoso que é deficiente visual passava pelo local e esbarrou no suspeito de 44 anos que é morador em situação de rua. Gente do céu! Gente do céu! Que dia que a NASA vem, que o senhor falou, diretor? Diz que a NASA tá vindo? Que dia que a NASA vem? Ah, que que é isso, gente? Aí não tem outra palavra, não é isso mesmo que tá na frase, é covardia mesmo. O repórter Ivan Duarte tá chegando aqui com esse caso pra gente. Ô Ivan, é revoltante, né? Você vai contar os detalhes aí, mas eu já tô indignado antes da hora. Mas que disso preparo desse cidadão de 44 anos? Mas que revolta, hein? Boa tarde pra você, meu amigo. Nico, eu estava pensando no verbo correto pra usar, né, na hora de entrar aqui ao vivo. E eu vou te dizer que este caso é de aborrecer a gente, viu? E vou passar os detalhes agora, dentro do possível meu protocolar Boa Tarde a você e a quem está em casa assistindo ao Balanço Geral. O deficiente visual caminhava ali pela rua Marechal Floriano, né, com a auxílio de uma bengala. Com o auxílio de uma bengala. Quando ele passou próximo a um supermercado que existe na região, esbarrou sem querer em um cidadão que está em situação de rua. O homem ficou enfurecido, Nico Mendes. Diz o boletim de ocorrência que ele começou a atacar a vítima com palavrões. E em seguida, tomou a bengala da mão do idoso e bateu com ela várias vezes na cabeça dele. O que resultou em um corte profundo. As pessoas que estavam no endereço e presenciaram a cena, começaram imediatamente a hostilizar este suspeito de 44 anos. E se a polícia militar não intervém rápido, ele poderia até ter sido linchado no local. O que aconteceu com ele, Nico Mendes? Este homem foi encaminhado para a Delegacia Regional de Polícia Civil, aqui de Governador Valadares. E durante uma busca, os militares encontraram com ele uma bucha de substância semelhante à maconha e também 15 reais. Este é um caso, assim, que deixa a gente entristecido com a tamanha crueldade, capacidade de crueldade do ser humano, né, Nico Mendes? Ainda mais contra uma pessoa que tinha deficiência visual, não viu o cidadão ali na rua e acabou dessa maneira. É, o fato da pessoa ser cego só complicou mais aqui na hora da gente tratar a notícia, né? Só deu um peso maior, mas se fosse qualquer um de nós que enxergamos, poderíamos ter esbarrado nele acidentalmente por acaso. Agora, você tem razão, ainda mais por ser uma pessoa que não enxerga com a bengala na mão. Só pode ter sido acidental, meu irmão. A bengala não tem sensor, não. Já basta que nas cidades, custa ter plano tátil, custa ter no calçamento o lugar onde o deficiente visual tem que andar. São poucas as calçadas que tem isso. E mesmo assim, a gente ainda anda no lugar que é pro cego passar. Aí a pessoa passa, esbarra, o outro agri. É muita revolta. Eu não sei não, esse ser humaninho. Eu falei ontem aqui, não retiro que eu falei não. Não retiro não. Essa existência nossa é complicada, viu? É só Deus mesmo pra ter misericórdia e gostar do ser humano. O ser humano não gosta dele mesmo. Que trem esquisito. Nós somos lá no mundo animal, você vê cachorro brigando, daqui a pouco eles estão juntos de novo. Você vê gato a noite toda dando unhada no outro, no outro dia estão dormindo do lado do outro. Mas o ser humano, ô bicho esquisito, hein? Fica com raiva, vai na rede social, senta chicote. E faz fake news. E faz não sei o quê. Esbarrou de mim. Quer? Pá! Vou agredir. Acompanha esse caso de perto pra gente lá, Ivan. Que trem revoltante, rapaz. É revoltante. Isso machuca a gente.